Irmãos, não se lembra mais São os sinais que nos mostram Que o Senhor está voltando São os sinais que nos mostram Que o Senhor está voltando Sei que voltará, Senhor 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 O que tem aí é o concentration чувmo Tem que passar? A gente diz a última coisa Não tem tudo em casa Vamos lá Vamos lá Você tem pouco amor O que vem lá Você tem Goodwill E você tem que olhar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O mar é a mulher Pra que contigo eu não possa subir E o céu nunca sempre se deixar O teu povo vem ao vida Para dar pra frente O teu povo vem ao vida Para dar Ó Jesus Vem que voltará, Senhor Vem que voltará, Senhor Vem que voltará Se queremos pensar Pesso que a gente Vem que voltará, Senhor 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 Obrigado.